A CIDADE NO BRASIL Pois pode ajudar, ajuda e dinheiro são duas coisas que não se enjeitam Pode ser pago Eu estou fazendo o favor de deixar você me ajudar, você quer mais o que? Não disse que você tinha cara de benta? Você tá parado, né? Parado de fomear da P.R.A. E doido pra ajudar Pois o emprego é seu Tudo bem, o emprego é seu E quanto é o salário? O salário é pouco Mas em compensação, o serviço é muito Serviço muito, tem que ter dois ajudantes Só se for pelo preço de um Quanto é o preço de um? Quanto é? Cinco tostões Cinco tostões Cinco tostões, tá bom pra tu, Chicó? Pra mim tá Então vamos fazer essas contas Chicó trabalha por dois, ganha cinco tostões, que é o preço de um Eu vou dar conta tu sozinha? Claro que não, né, Chicó? Mas da metade você dá conta, não dá? É, eu da metade, vai lá Está arranjado? Chicó trabalha por dois, ganha o preço de um e dá conta da metade do serviço Eu trabalho por mais dois, ganho o preço de outro e dou conta da outra metade Nada disso Eu falei dois pelo preço de um Mas o senhor está ganhando quatro pelo preço de dois Eu preciso que venha já no mesmo, patrão E é? É, não sabe fazer conta Então tá fechado Tá doido? Agora cada um de nós vai ter que trabalhar por dois Eu esqueci de dizer que um dos meus dois é um cara preguiçoso, danado Que só faz dormir o tempo todo E o outro? O outro é muito trabalhador Mas não veio hoje Ó, padre João Por que será que nesse filme Jesus nunca aparece assim de frente? O vivente que olha para a face de Deus morre Ave Maria, que pensou se esse homem vira de repente pra cá? Vira nada Não existe ator digno de representar tal papel Por que é que o senhor mesmo não se candidata? Um vez essa O senhor não é representante de Deus? Ia ganhar um dinheirão como artista desse mesmo O verdadeiro cristão se satisfaz com o pouco Então é que eu sou um cristão meio safado Porque eu não fiquei muito satisfeito com a paga Passar esse filme, João Grilo Já é um trabalho santo Assim como os apóstolos, nós estamos divulgando a vida de Cristo Você quer paga maior do que essa? Se Jesus soubesse o mundanismo A canalice de uma certa qualidade de padre E hoje em dia Era capaz dele sacudir essa cruz fora e subir direto pro céu Olha a foda e respeita, rapaz Ah, Jesus morreu pelos pobres, Chico A gente pode se permitir certas intimidades A gente não Não me meto em confusão com o povo do céu Já chega que você me mete aqui na terra Isso é que é ser malagradecido Quem foi que ele arrumou esse emprego de passar filme? Ai, nação, Jesus Cristo Queimou, mas tem que apelar pra outro, Chico Tô bebido, João O que a gente faz? Não, não me meto em suas confusões Quem mandou você arrumar esse emprego de passar filme? Vamos devolver esse dinheiro Devolver uma pinóia que eu perco minha porcentagem Mãe, então Ó, homem, o que que tem? E ele já não vira o filme quase todo? Mas voltou o final, homem Poxa, gente, o que que tem? O final dessa história todo mundo conhece É, mas pelo jeito estão querendo ver de novo Calma, minha gente Que pernilho é esse? Não aconteceu nada Chico parou o filme porque quis Não foi, Chico? Não foi, Chico? E parou porque foi o padre João mesmo que pediu Não foi, padre João Então, e por que foi que o padre João parou o filme no momento mais emocionante dele que é a crucificação? Exatamente Porque agora vocês vão assistir o resto da história aqui mesmo, na igreja E não é em tela de cinema, não E quem vai nos mostrar é o padre João Não é, padre João? É o seguinte Pois é, todo mundo de joelho que o padre João vai rezar a missa Que representa o sacrifício de Jesus que morreu na cruz, coitado, para nos salvar Sim, meus irmãos Essa missa foi encomendada por João Grilo E para isso vai fazer a doação da paga que recebeu pelos trabalhos de hoje à noite Em benefício das obras da igreja Emprego, trabalho, serviço, tarefa, qualquer coisa serve Sua reputação não é das melhores Ah, senhor major, vivem querendo que pobre não tenha defeito? Dizem que você é embrulhão, abusado, cheio de nove horas Meu senhor, é tanta qualidade que exige para dar emprego que eu não conheço um patrão com condições de ser empregado Vou fazer uma aposta com você E faço três perguntas Se você acertar Ganho um emprego Ah, agora Não tenho nada a perder Tem sim Será Arranca uma tira de couro das suas costas Ah, não, senhor Não é? Eu topo Só falta convencer minhas pernas que estão se tremendo todas Muito bem Lá vai a primeira Qual é a distância de uma ponta do mundo na outra? É Um dia de jornada que é o tempo que o sol leva pra percorrê-la O que é que existe acima de um rei? A coloa No que é que eu tô pensando agora? Em me ganhar Muito bem, irmão Grilo Conheci que você é sábido mesmo Mas sábido é o senhor que agora manda em mim Ah, tá, pera lá Busca a minha filha que tá chegando do Recife